Música Depois de 126 dias de greve, o retorno das aulas na Universidade Federal foi de muitas faltas de professores e de alunos. Quatro meses, esse foi o tempo que a Natasha ficou sem vir para a aula. E hoje, quando ela retornou... A gente não tem o segundo tempo, o professor faltou. O mesmo aconteceu com outros alunos. Depois de uma greve de quatro meses, a gente chega aqui e não tem professor. E fora que não tinha nem ar-condicionado na sala, a gente estava com calor hoje. A movimentação de pessoas pelos corredores do Instituto de Ciências Humanas e Letras foi tranquila. Muitos estudantes também faltaram nesta segunda. Nós temos aula com o sétimo período, numa disciplina chamada Jornalismo Especializado, mas não veio nenhum aluno. Mesmo aqueles que tiveram aula não ficaram satisfeitos. Hoje foi basicamente só a organização do cronograma para as reposições de aula, o que ficou pendente quando entramos em greve. As aulas que começaram hoje são referentes ao primeiro semestre e vão até o dia 12 de dezembro. Mas como fazer para repor todo esse tempo em apenas dois meses? Nem os alunos sabem. Pois é, preocupa, né? E a gente não sabe se esse tempo vai ser suficiente para repor. E também ainda não nos informaram se vai ter aula sábado, se vai ter aula tarde. Por enquanto vai ser o mesmo horário de sempre. Apesar do fim da greve, as reivindicações dos professores não foram atendidas. O governo federal havia feito uma proposta de reajuste salarial de 10,5%, mas a tentativa de acordo foi recusada pela categoria. E mais uma vez a capital amanheceu encoberta pela fumaça. O número de incêndios registrados este ano já chega a 615. Aqui no centro, a Defesa Civil do município visitou na manhã de hoje o prédio que foi atingido pelo incêndio no último final de semana. Os comerciantes tentam voltar à rotina normal, mas encontram dificuldades. Não tem condições, é muito risco, a parede está a ponto de desabar. Jéssica viu tudo o que aconteceu. Ela disse ter se assustado com a quantidade de fumaça e culpa os bombeiros pela demora no atendimento. Quando pediu para a gente sair dentro do prédio, as chamas já estavam lá nas alturas, já estavam até desabando as paredes. A cortina cinzenta tomou conta do centro no sábado. Além do centro, outro incêndio atingiu essa loja de brinquedos na zona centro-sul. Duas grandes ocorrências que deixaram um rastro de fumaça. Na manhã de hoje, Manaus amanheceu pelo décimo nono dia. Assim, os números não são animadores. De janeiro a outubro, seiscentas e quinze ocorrências de incêndios foram registradas na capital, sendo quatrocentas e noventa e uma em vegetação e cento e vinte e quatro em residência. Ao todo no estado, foram oitocentos e dezoito incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros afirma que a fumaça que encobriu a cidade hoje não tem relação com as duas ocorrências que aconteceram no último sábado. E sim, é causada por conta das queimadas em vegetação. E que esse número deste tipo de incêndio só vem aumentando nos últimos dias. Segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até às nove horas da manhã de hoje, o estado tinha registrado 71 focos de queimada por hora. Apesar de todo o processo de conscientização, nós identificamos que muitas pessoas, tanto na região aqui, metropolitana, quanto também no interior do Amazonas, continuam utilizando da queimada para fazer a limpeza das suas áreas. É mais incêndio, mais fumaça, é resultado. Só nos hospitais públicos, os atendimentos aumentaram 16%. Dessa vez, a nuvem de fumaça tem sido difícil de combater. Ainda mais com os focos de incêndios que você viu na reportagem anterior. Segundo o CIPAM, o que piora ainda mais é a umidade relativa do ar, abaixo de 40%. Não está tendo uma chuva significativa para literalmente lavar a atmosfera. Então, para o próximo mês, a tendência é que aumente um pouco as chuvas, porém, ainda vamos ter eventos de fumaça ocorrendo no nosso setor. Com essas nuvens de fumaça na cidade, o transtorno não é visto apenas no meio ambiente, mas também na saúde da população. Em alguns hospitais públicos, o número de atendimentos médicos aumentou 15%. A maioria dos casos é de problemas respiratórios. Semana passada, os atendimentos em crianças foram de 10% a mais. Em idosos, 6%. Com tanta fumaça, a qualidade do ar foi classificada como de risco para a saúde. Além do carbono, que é o principal componente decorrente das queimadas na fumaça que está presente, a gente tem também hidrocarbonetos, policíclicos aromáticos, que são famosos por terem capacidades cancerígenas, então podem causar câncer. O pequeno Cauã nunca teve doenças respiratórias, mas neste mês, os sintomas começaram a aparecer. Às vezes a gente não consegue dormir, não, porque a tosse piora, piora a noite. Aí ele fica um de um lado para o outro, estou sendo bastante. Às vezes você já veio ao SPA? Essa é a segunda, eu acho. Este bioquímico, nos últimos quatro anos, trabalhou em dois hospitais. Nesta época do ano, é a primeira vez que vê uma situação como essa. Nós da saúde temos o quê? Que é acolher as pessoas e dar o melhor tratamento a essas pessoas, uma orientação de como deve se comportar, como deve agir, como deve se comportar ao sair. Alerta aos riscos, Cristina redobrou a atenção. Ao sair do trabalho, não abre mão da máscara para se proteger da fumaça. E claro, que tem justificativa. O nariz escorrendo, a garganta dolorida, né? Mas não era gripe, era exatamente alergia. E aí eu passei a usar a máscara para evitar mais. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.